E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ozanan Jordani, sou do canal Ozanan Jordani, vocês já me conhecem e me seguem sempre. E eu vim aqui hoje para agradecer a vocês e falar de vocês da premiação MVP da Microsoft. Vocês não sei se todo mundo sabe, a premiação do MVP Microsoft, ela premia os influenciadores da internet voltado à parte de Microsoft, como eu que sempre falo de Hyper-V, sempre falo do Azure, falo um pouco do PowerShell. Então eu estou aqui para agradecer a vocês, pessoal, que no dia 1º de abril eu fui agraciado com o prêmio. E hoje chegou o prêmio aqui para mostrar para vocês, está aqui, esse aqui é o prêmio, vou chegar mais perto aqui para vocês. Então esse aqui é o prêmio 2016, eu fui agraciado com esse prêmio, vocês podem ver aqui em cima, que tem aqui o MVP, o quadro. Então o que seria o MVP? É uma premiação para o profissional que está ajudando a comunidade aí sempre. Então é um prêmio que a cada trimestre tem novos MVPs aí. Não sei se vocês sabem, hoje no Brasil tem em torno de 119 MVPs em várias categorias. Eu fui agraciado pela categoria Cloud and Data Center Manager, então é uma das categorias que tem aí. E no mundo tem em torno de 4 mil. Quem sabe aí, sabe que o que eu faço é com gosto, é para ajudar vocês, para poder ensinar um pouco do que eu tenho de conhecimento para vocês e das novas tecnologias voltadas a Microsoft. Não só a Microsoft, vocês vão ver que agora vai ter outras ferramentas aí integradas com a Microsoft que eu vou estar falando para vocês. E eu quero agradecer muito você aí, que está sempre me seguindo no meu canal, você aí que faz as perguntas, tira dúvidas e sempre está me apoiando. Você aí que tem alguns amigos que seguem, que usam o meu material para aulas também, agradeço muito. Então eu quero agradecer alguns nomes aqui, tá pessoal? Não se sintam ofendidos se eu esquecer de alguém, mas é só alguns e sintam-se todos abraçados aí. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que Deus sabe que eu busco sempre estar ajudando vocês aí da melhor forma possível. Minha família, todos os meus familiares, o meu amor, Fernanda, já sabe disso. E quero começar agradecendo aos colegas, que é o Carlos Finetti, o professor Carlos Finetti. Foi um dos motivadores aí na minha vida, para poder montar o blog, montar o canal e poder trazer para vocês aí material e conteúdo de qualidade. Quero agradecer aí um grande amigo aí, que é o nosso Eduardo Sena, em VPN Deploy. Eduardo Sena que me ajudou muito aí também na caminhada, me motivou. Quero agradecer ao Tiago Guiroto, também, que sempre estava comigo. Rafael Bernardes, que sempre estava me apoiando, me ajudando aí também. Quero agradecer ao Natan Rodrigo Maldonado, né? Tenho vários amigos aí que sabem que estão comigo aí na caminhada, não são poucos. E quero agradecer a vocês aí por estar na minha vida, tá? Minha vida mudou muito depois disso, por estar ajudando a turma toda aí. Vocês sabem disso, o Ozeias, né, também. Então, tem várias pessoas aí que sempre estão me ajudando. Pessoal, Anderson, não posso deixar de esquecer também do Anderson, né? O Anderson aí também é um cara que sempre está junto, o André, tá? Tem um carinha aí muito especial aí, que também está me ajudando sempre. Sempre buscando informação comigo aí, que é o Alfredo, né? O Alfredo sabe disso, né? E quero agradecer a todos vocês, pessoal. Não vou estender muito. Quero informar vocês que eu fiquei esses dias para trás aí sem gravar nenhum vídeo. Eu tive um pouco meio doente, mas agora estou voltando, tá? Semana que vem a gente já começa com novos vídeos. Vocês vão ver que tem coisa nova. Eu vou estar fazendo as integrações aí das ferramentas do HyperV, do Azure, junto com ferramentas de outras fabricantes, tá? Não esqueçam aí do MTI, né? O pessoal sabe aí que eu estou no grupo MTI também. Vai ter novas ações aí, palestras aqui em Belo Horizonte. Quem é daqui de BH pode ficar de olho aí que nós vamos ter palestra aí do Azure, tá? Do Azure de Unspark, para quem é universitário. Então, eu vou ter as palestras ao vivo que eu vou fazer. E também terá os webcasts, tá, pessoal? Então, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Continuem comigo. Divulguem, pessoal. Divulguem-se para vocês. Vocês sabem que é para vocês. Então, chamem os colegas, quem é da área aí, que quer aprender um pouco mais. Se precisar de mim, vocês sabem que pode contar. Sabe aonde me encontrar aí na internet, tá ok? Então, fiquem com Deus. Sucesso sempre para vocês. Um abraço e até mais, pessoal. Valeu!